Hoje aqui no One Piece, estamos na nova versão bugada do Minecraft, porém na nova One Fruits E o melhor de tudo, num mundo gigantesco, num mundo de One Piece E hoje eu, Tenshi, Grinzo e Crazy, vamos ter que testar nossa sorte nesses baús de fruta aqui E a cada baú de fruta desse aqui que nós abrimos, vamos ganhar uma fruta misteriosa de One Piece Só que tem um pequeno porém, essa série é feita em dupla E pra você descobrir qual é a sua dupla depende desse dropper aqui A cor que cair nele é a sua cor É, você pegou o Brian Não, 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 nós dois em time não, pelo amor de Deus Toma aqui, Grinzo, pega Vamos ver você, Brian, eu acho que vai dar mais certo Nós adicionamos três frutas secretas Que você só vai descobrir tem nela depois de comer A Goguru, essa chamada Pitoda e a Stum Stum Nomi Você vai ter a chance de pegar uma dessas frutas abrindo um baú de frutas Então, bom, essas frutas são as mais roubadas que existem As novas frutas de One Piece Então vamos ver qual de nós pega a melhor fruta e se sai melhor PVP hoje aqui no One Piece Bora nessa, então Bom, bom, eu, Grinzo, por que tem um monte de porco aqui? Tenshi e Brian E aí, galera, vamos ver quais vão ser os times antes de mais nada Estão prontos? Sim, Capitão Beleza Ah, Capitão, valeu, mano, obrigado Então eu sou chato e a população Não, não, eu quero ser primeiro Não, sai fora, Invencioso Pra mim, grande Brian tem que ir Eu sou o segundo, eu sou o segundo Eu sou o segundo, sai, branco Preto Preto É, cara Sai, cara É, eu e o Brian de dupla? É, mano Caraca Eu tenho que ir Isso vai ser hiper mega diferente Brian, vem cá, tu é mobile, né? Não, eu sou PC, velho É, tu joga no PC? É, eu sei que tu era mobile Jogo Ah, já não vai ter choro, né? Não vai ter choro Não vai ter choro, porque da última vez eles perderam, né? Não vai ter choro Tem gol de rubi agora, o prata é mais fraco É, o novo, aham, o novo pau é de rubi Controlando as cordas, espalhando o mal É sério, tu pegou do Flamingo? Ó, com luz vermelha, eu chamo de canal Deixa eu guardar os outros bolos aqui, né? Começar pelo de prata, pra eu não me confundir Também não tem coisas imitas no meu índio Caraca, vem cá, um é o... Ué, tá com a capa do Kaido Oi, ele que é do Flamingo, eu sou o Law e você é o Luffy? Aham É, então tá bom, então Vai chorar, hoje vai chorar Como assim? Que isso, Tenshi? Você tá de Brasil, mano Tem que ficar entulando Ah, não quero usar minha capa não, verdade Você tá tampando meu número aqui, cara Troca, 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 troca Quero ir dela, dela aí, vai lá Não, 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 não Troca com isso não Vai tampar de qualquer jeito, vai tampar de qualquer jeito Valeu pra capa, amigo É, eu tive que honrar minha seleção, né? É, bora rápido Vou colocar... É, você quer o quê? Você quer a roupa do cara, agora, agora A do Law? Não, não, o Cris tá louco É, o Cris é maluco, velho Não bate bem na cabeça, não Vai com vocês, vai Vai com vocês Não escutem esse homem, ele é problemático Cris, só todo mundo sabe que só tem espaço pra um rei de piratas, né? E esse homem é ele aqui Vai, vamos lá Um, dois, três e... Valendo Caraca, mas já... O mais engraçado é o Luffy e o Kaidon, no mesmo time É, é que nós agora viramos parceiro, entendeu? Exatamente Não tem essa, acho que tipo... Nossa, sua fruta ruim Nossa, sua fruta ruim Ô, os modelos mudou tudo, eu não sei mais nada Ô, peguei uma boa, peguei uma boa, Tenshi, vou comer Ah, peguei uma boa Mano, você pegou uma boa, então come Tenshi, 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 tenshi Eu acho que essa aqui é boa, se liga Come, 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 come Come logo, come logo Como é que é a coisa? Come essa aqui Come essa daí, come essa daí Eu tenho essa aqui, eu tenho essa aqui Não, eu vou comer uma boa Oxi, que merda de fruta é essa aqui que eu peguei? Mano, eu comi e é uma fruta mística Eu não tenho a menor noção do que ela faz Mas o nome dela é muito diferente Tipo, muito diferente Coloca o nome, vai, fala Já te falo, calma aí Deixa só a gente parar de se bater e jogar os negócios fora, tá? É que vocês estão muito atrapalhados É que nós dois tem haki E tipo, a gente tá se arrebentando no soco Ai Você come a fruta que você pegou já, Brian? Comi, comi, comi Beleza, eu não vou com o Brian, nem com você não Entrometido, né? Porra Brian, ganhamos Não ganhou não Ganhamos Ganhamos sim Cara, eu acho que você não ganhou não, mano Pior que ganhamos, mano Vocês pegaram alguma coisa muito absurda? Pois eu peguei Eu peguei, mano Vocês pegaram alguma coisa muito absurda? Mano, eu vou mostrar Vocês querem ver o que eu peguei? Mostra, mostra, mostra Tá, beleza Então eu vou mostrar pra vocês o que eu peguei, tá? Ó, primeiro eu vou começar aqui Light, certo? Ah, fusão, né? Nossa Agora olha aqui Ah, tem fusão, cara Nossa Eu também não sabia Mas tu se garante, mano? Tu se garante? Vamos ver, então Não, calmei, calmei, calmei Olha isso Olha isso Nossa, muito roubado Caraca, a Light tá muito irada Ai, eu vou, tá? Detalhe bem importante Ah, foi mal pelo dano, mano Aquilo ser muito fraco Caraca, que su... Mano, eu tenho que aprender a usar meus ataques Eu tenho muito ataque, sério Gente, a gente vai ganhar A gente vai ganhar É, se Deus quiser vocês ganham mesmo E aí, preparados então, amigos? Pra você perder Mano, sempre Um, dois, três E vamos É, tá de... Nossa, vamos ver, você travou Tá correndo aqui, por quê? Nada Tente ir Ativa aquela Se não, você tá travando muito Ai, cara O cara tá vindo aqui Já tola O meu também O que que é isso? Você pegou a Goro? É a Mera, é a Mera Pegue Goro com a Gomo, mano Toma, então, a Mera aí Pegue ele, Tiche Pegue ele, Tiche O que que aconteceu? Eu falei no cara Rua, atrasou Nossa Eu vou te ajudar, vou te ajudar Vou te ajudar, vou te ajudar Vai, Tiche Boa, Tiche Que, Tiche, Obrine? Ele me deu hit kill Caraca, o quê? Ele me deu hit kill Hit kill? Te dei 5 tapas Não, foi hit kill Mano Não se aproxima não Ai não Pegue, pega, Tiche Pegue, Tiche Pegue, Tiche Pegue, Tiche Pegue, Tiche Pegue, Tiche Repete, Tiche Repete, ele Se aproxima não Se aproxima não Aia! Ele tem um tiro! É chato né... Sabe qual é, legal? Por que eu leo pode você? É tipo eu não ligo o que você tá fazendo. E aí! Se for atrizar.. De boa, eu to esperando o meu time vir vou. A minha adição morre? O seu time's in! Morre não! Demora! O Hum! Eu t address SE BOSAAHE de tiro! Eu to indo cara! Eu to indo! Vai indo! Vai indo! Eu to travando! Eu to travando! Esse produitенно aqui é muito travado. Esses também te travas também né. E aí? Agora tem x! Nossa, morreu! Você não viu, você não viu. Tá muito forte. Tá ótimo! Ai, meu filho, você tá... Mano, para mim, cara! É, a minha, mano, a minha fita laga muito, pô. Essa fita, essa fita, essa... Eu tenho de vantagem, ela me laga, cara. Ela, ela me laga. Mãe, ela me laga muito bem x! Ai, querido, você não morreu, cara! Para! Cara, se você não vai ficar muito bravo. Eu vou chegar aqui atrás, cara. Eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou chegar. Ah, ele tá pedindo informação, agora que eu vi! Não, cara, minha informação tá... O quê? Que que foi isso? Eu ganhei. Não, mas com o quê? Tu ganhou? Você usou algum poder? Não, eu te bati na mão e fiquei com 29 de vida, cara. Fiquei com 29 de vida. Ai, cara... Maldito Marni. Ele... Ele... Em nossa defesa, vocês só ganharam por causa do lag. Não, não é nem por causa do lag, velho. Ganhou porque bugou mesmo. O bagulho bugou. Tipo... Ai, ai, ai. Eu tô falando sem meme, eu tô com a fruta, hein? Eu tô com a minha fruta ainda, só que eu coloco pra ativar o ataque dela, vem e volta. Eu não tô pescando. Eu tava contentes comigo também. Cara, morri. Que bizarro. Bom, vamos pra segunda, né? Fazer o quê? Pior que eu peguei uma fruta muito tirada e eu queria usar... Nossa, o problema é esse. E aí, irmão? Baú errado. Galera. Galera. Oi. Oi. Eu tô com um índice cheio desse ataque com a T-Blaze. É do hack da observação, eu acho. Não é, não. Não? Não. GG. Perdi tudo. É. Bom. Perdi aqui. Ah, vai, vai, vai. Um, dois, três e... Vai, vamos. Não vou nem questionar muito. O cara pega meu baú de ouro no meu baú, mano. Nesse cara. Ah, eu tava... Ah, acho que foi eu, mano. Não, fui eu, não. Acabei de comer uma fruta já. Já comi. Já comi a minha. Cris? Ô, Brani, rebenta aí. Ha, comi. Rebenta aí, Brani. Eu consegui uma coisa muito interessante. Come uma de stun. Chega aqui. Ó, já comi uma de stun. Então pode comer. Come uma de stun, se puder. Essa aqui, ó. Deixa eu ver. Qual? Cadê você? Ó, eu tenho essa daqui, eu tenho essa aqui, Cris. Não, eu já comi, já. Essa quase que eu comi. Não, eu não preciso. Ah! Come! Vale a pena? Vale muito, vale muito, vale muito. Ela é tudo, ela é tanto dano quanto stun. Come ela. Nice. Ah, eu já sei que eles estão. Eles estão de ban e ban. Eu peguei outra daquela pitoda lá, sabe? Aquela que vem duas. Mano, o problema é que tá o raio da light aqui. Tá o raio da light na minha cara. É, então, eu sei. Foi mal, galera. Mas acontece, né? Aquelas coisas. Não tenho culpa, né? É aquelas coisas. Tenshi. Nem acho, hein, velho. Deu ruim, Tenshi. Deu ruim pra vocês, velho. Essa aqui. Eu acho que deu muito ruim pra vocês, sério. Se eu falar que eu só tenho um ataque. Mas, cara, se eu falar pra vocês que eu só tenho um ataque, eu só tenho um haki. Eu só tenho um haki de observação normal. Vamos lá? Um, dois, três. Que isso, que isso? Nem me equipei. Vai, 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 vai. Qual que tá, Tenshi? Qual que tá, Tenshi? Mano, eu não sei. A GOM parece que foi nerfada. Não tem nem Gear 4. Nossa, é sério? Falou, Tenshi. Nossa, foi um tapa. Falou, Krizão. Nossa! Nossa! Não vai tancar. Não vai tancar. Eu só tenho um ataque. Doi, no caso. Nossa, o cara tem uma... É, é, a Moria dele, amigão. Acho que eu vou deixar ele se derrotar. Vai lá, derrota ele. Derrota ele. Derrota ele. Derrota ele, Brine. Se o Brine stunnar, ele derrota. Só que ele não tá stunando. É que eu tô sem um poder, mano. Eu só vi só com a transformação, velho. Ah, mano. Meu Mario bugou. Aham. Não, não bugou não, amigão. Você que deixou todo mundo paralisado e se paralisou provavelmente junto. Bom, deixa eu acabar com esse então, Brine. Não, deixa eu brincar com o Brine mais um pouquinho. Não vai brincar. Não vai brincar. Não vai brincar. Não vai brincar. Não vai confiar. Não vai brincar. Não vai ter isso. Boa. Só não, simplesmente só não vai ter. Pode ficar bem tranquilo. Mano, meu time é horrível. Meu time é horrível. O cara veio de dragão por cima de mim e eu não tinha nada. Eu não tinha never. Never. O cara não tinha nenhum tipo de ataque. O que que ele vai fazer contra o Matrago? Eu só tinha uma transformação, velho. Meu time é horrível. Pô, calma aí. Pode ir. Vai, vai. Cara, agora restou o de esmeralda e o de rubi, né? É. Cara, isso aqui vai ser. Não, de esmeralda? É, de esmeralda. Eu não abriu diamante não. Cês abriu diamante não? Cês abriu diamante não? Cês abriu diamante não? Eu abriu de ouro. Não abriu diamante não. Alguém roubou o meu de diamante então, velho. Gente, não sei quem foi não. É, eu acredito. Acho que fui eu. É, eu acredito. Um, dois, três e... Oxi, eu pensei duas capas. Valeu. Mais alguém tá vendo as suas capas do gris ou se eu tô vendo? Eu tô vendo também. Ô, Brian, se pegar uma fruta de dano pode usar, Miguel. Tranquilo. Tenchi. Eu acho que eu vou investir em uma. E se você não pegar... Ô! Ô! Calma aí. Calma aí, cara. Calma aí. Beleza. Tá, eu comi uma fruta nova. Alô. Tá, eu vou comer uma fruta nova. E qual que é o nome dela? E qual que é o nome dela? Hummm... Bom, alguém já usou ela quase agora, mas... Tenchi. Toma isso aqui. Eu não sei se é boa, mas toma isso aí. Olha só, Brian. Eu tenho isso aqui, caso você não tenha nada, tá? Ela é muito boa. Mas espero que eu não esteja com os ataques dessa vez, né? Eu comi outro, eu comi outro. Eu comi aquela magamona lá. Cara, você não fala, mano. Eu usei esse aqui, ó. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Ó. Essa aí. Ah, não. Tu tá louco. Essa fruta é péssima. É ruim? Porra, é péssima, tá louco. Ixi. Você nunca jogou essa água, não é? Não, mano. Usa que eu te dei que ela é melhor, tá louco. Caraca! Como que tu pegou essa fruta e você não viu isso? Mentira, mano. Você pegou essa fruta que eu tô usando em algum momento e tu não viu isso. Você não tinha visto isso? Eu não vi. Caraca. Você tá brincando com a minha cara que tu não viu isso e essa fruta tem isso. Nossa, velho. Se eu tivesse visto, eu teria comido ela. Não, se você tivesse visto, eu teria derrotado qualquer um mais rápido do que qualquer coisa. Eu só tô só abrindo o bowl aqui, mano. Tô nem perdendo atenção. Mano, essa aqui é o solo. Pode ficar super tranquilo. Preparados? Sim, sim. Ah, o caso é de Nika, mano. Por isso que eu falei que essa aqui é o solo, pô. E eu não tô só de Nika. Deu. Eu vou te dar uma dica, eu vou te dar uma dica. Usa os hacks depois. Mano, como é que usa os hacks depois? Eu só tenho um ataque na minha fruta, minha fruta robosta. Toma. 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 Pega. Mano, ponte. Você tem muita viria, amigão. Começa aí. Derrotei. 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 Mano, o Brian... Eu tô batendo contra o Nika, né, meu amigo? Toma. É, mas é você, né? É, é eu, mas é um Nika, né? E eu sou super forte, leva a mão não, mas você é fraco, eu não. Eu acho que não, mano. Toma. Nossa! Meu Deus do céu, cara. Caraca! Até com um noob no meu time eu consegui ganhar de vocês dois, velho. Olha que o Brian nem foi pro PVP dessa vez. Cara! Que time é esse, mano? O cara chamou pro time de noob, mano. Mas o Brian é bem noobzinho, mano. Mas é isso aí, Criso. Pelo menos... Não, não fala, mano. Você também não comunica, cara. Vai ser do meu time mesmo. Que se comunica, mano? Derrotei o Brian ali sozinho. Não, eu comi a fruta errada, tá? Eu comi sem querer a mera. O Brian não tinha nem fruta. Eu dei uma moti pra ele e comeu a mera, cara. O Brian é todo perdido, mano. Eu também não tinha fruta. Tipo, eu tô jogando eu e eu sozinho. Então eu quero de vocês dois. Eu tava de suki suki no mi, cara. Você não me falou. Você não me fala nada? Vem cá. É, eu desmeralda agora, né? Cadê meu bolo desmeralda? Se roubou de novo, cara. Colocou no seu... Cara, esse cara é muito, muito miserável, né? Vai, um, dois, três e vamo. Deixa eu ver o que que é isso aqui, cara. Tá. Comi! Boa, 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 boa. Pegou uma das frutas bizarras? Não. Tá bom então. Nossa! Peguei uma que garante o PVP demais. E peguei outra que também garante... Deu ruim, comi, comi, comi. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. É o seguinte, Brian. Se você conseguir jogar com essa dessa vez, ela é muito boa. Deu ruim, Tenchi. Eu comi a fusão da gomo com aquela lá. Eu vou pegar e tá mais tudo. Nossa, fusão? Não, não, não. Pega de dano, pega de dano. Tá louco? É o último round de ganhar já era. A dano que eu peguei não dá pra comer. Eu tenho essa aqui, eu tenho essa aqui. Ah, menino. Eu tenho alguém com ela. Ah, tá. Beleza, calma então. Eu tenho outra alternativa. Eu tenho essa aqui pra você. Não, não. Tem uma melhor, tem uma melhor, tem uma melhor. Ah, já tem esse aqui. Alguém já tá de mori. Alguém já tá de mori. Eu tenho essa, eu tenho essa. Eu uso essa aqui também, ó. Essa aqui ninguém tem. Não, já, já tô com essa já. Mas a mochi? Você não vai comer a mochi? Vem cá, você tá tentando comer a mochi e ela não tá indo? Não. Então, e se eu falar pra você que eu fiz a mesma coisa e ela não foi? Então. Deu ruim. Eu tenho uma fruta aqui. Cara, eu tenho várias frutas aqui, só que tem um problema. Ó, logo as frutas boas que eu peguei. É, então. Já tinha usuário, mas na real não tinha usuário. E aí eu dei minha única fruta boa. É verdade, eu dei minha única fruta boa que eu tinha. É. Pra mim, né? É, pro Brian. É, Brian, essa aqui você vai ter que provar que eu não tô jogando solo, mano. Você vai ter que levar essa. Porque a fruta que eu ganhei agora não é tão boa. Eu acho que essa eu ganhei. Não tem nem como eu perder isso daqui. Se eu perder, pelo amor de Deus, eu mudo meu nome. Pra Crisio. Você vai ter que ganhar essa aqui, cara. Beleza, mano. Eu vou tentar aqui. Não, não é tentar. Tu vai ganhar. Tá na tua mão. Pior que ele não vai brilhar, mano. Eu vou brilhar, mano. Eles têm sorte que eu tô alagado. É a única chance deles. Brilhe. Brian, finge. Faz... Meu Deus, Brian, você tá me acertando. Calma aí, Brian. Você tá me acertando. Diz pra longe. Olha, é o seguinte. A tua fruta é muito forte. Eu acho que a gente deu uma fruta que é muito poderosa, tá ligado? E eu tô com uma fruta que também é legal. Só que ela não é tão forte assim. Eu tô arrumando meus ataques. Também. Então, bom. Brian, brilha, moleque. Vai. 1, 2, 3 e... Vamo. Tá na mesma situação que eu? Tá na mesma situação que eu? Tô. Não, tô de monte. Meu Deus. Já foi, cara. Vamos ver o pessoal de você, mano. Vai, vai, vai os dois. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vamos, brota. Vamos ver, então. Aí, vai. Beleza. Você errou, não. Você acertou. Pô, isso é uma brincadeira que vai acabar. O quê? Tá brincando. Mas eu acho que a moti ganha isso aqui, velho. Porque a moti é muito forte. Eu acho que não, mano. Eu tenho que abusar, não, mano. Eu dei, eu dei, eu dei... Não, eu tenho que abusar, não. Cara, eu dei uma fruta muito forte pro Brian. Ele perdeu, tipo, em 10 segundos. Mano, ele veio de berço, mano. Ele veio aqui no reto. Ele foi reto depois de você? É. Nossa Senhora. Mas ele deu dois tapos e morreu. Tá, beleza. Parece que a última vai ser o baú de... Tipo... Com certeza daqui vocês vão ganhar um ponto. Ah, você tá comendo vida? Você tá comendo coisa? Não, eu tô usando hacker da observação. Morri. Você tá sem vida? É sério? Caraca, então. Pra mim também tá descendo rápido, amigão. Tua fruta é forte. Ih, agora que eu vim. Eu matei meu stun. GG. Você não tem susto? Bota aqui, não tenho. Não acredito, mano. Eu matei meu stun. Caraca, matei. É, GG. Eu vou te vingar. Agora moro pro clima. O cara tá de Nika, ele vindo. Olha que legal. Relaxa aqui, Niso. Você é meu amigão. E eu vou te vingar. Apesar de você ter meu... E aí, Nê? Existência 5? Isso, cara. O Bryne, né? Você acha que eu sou o Bryne, né? O Bryne dei 3, mano? Você acha que eu sou o Bryne, né? Ah, moleque. Toma, Tenshin. Aqui da observação, moleque. Tu acha que eu sou o Bryne? Eu ganhei de Nika com uma Soro, moleque. Me respeita. Ah, Nuno. É sacanagem, mano. Tô me sentindo ofendido aqui, cara. Eu esqueci de usar aqui da observação, mano. É que foi bom, Bryne, mas... Tá ligado? Eu tô aqui só pra te observar, mano. Eu tô pra te apoiar, parceiro. É, ele ainda fala até rindo. Ele é muito... Mas adianta, porque quem rouba no final perde. Quando poder começar a abrir, você avisa. Pode abrir, amigo. Seu parceiro... Ah, olha que ladrão. Olha que ladrão. Ah, e seu nick tá bugado, mas seu parceiro já abriu. Já era, vocês perderam. Eu também tinha pegado ela. Pega, 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 querido. Pega, 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 toma, eu tenho aqui. Peguei, 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 toma, eu tenho aqui. Eu peguei aquela que você tinha me dado antes. Eu comela, aquela doco. A doco? Você comeu a doco? Eu tinha comido ela. É, eu comi ela. Pronto. Já comeu a dragon. Não, mano, fica suave. É que eu tenho isso aqui, ó. Era melhor você... Começa aí que eu te dei. Começa aí que eu tropei. Começa. Começa aqui, comecei aqui. Não, não, comecei aqui primeiro, aí você vai... Começa, eu vou com essa. E aí depois você come essa outra. Não vai brilhar, mano. É impossível que ele não brilhe. Eu dei a melhor fruta. Fala duvida, fala duvida que é que sim. Muito duvido, é impossível que ele não brilhe. Eu vou ser a melhor fruta pra ele, eu vou ser o melhor suporte. Agora come aquela outra fruta, Brine, e ativa o modo que eu tava usando. Só isso. Brine, não deu pra comer ela mesmo? Não, mano. Tá, então beleza, você vai literalmente ser meu sopo. Você confia muito em mim, né? Confio, mas eu peguei uma aqui, eu acho que vai dar certo com essa. Então, mano, pode usar essa aqui que eu dou, porque eu vou te mostrar como o bagulho vai ser louco aí. Eu peguei simplesmente a melhor fruta da Adam, boa sorte pra me derrotar. Vamos lá? Tá bom, vamos lá. Um, dois, três e... Valeu. Vai na frente, Tenshi, você é stun. Eu não tenho stun, eu não como stun. Eu não como stun. Ah, tá de sacanagem, mano. Ué, cadê vocês? Nossa, eu tô travando muito, cadê vocês? Eu também, eu também. Ah, eu tô travando. Nossa, olha meu time, olha meu time, me mata. Meu time não fala nada, mano. Mano, eu não sei o que aconteceu, eu só tenho dois ataques. Gostou dessa fruta? E você me stun, Tenshi. Fui eu, Tenshi. Não, isso nem eu. Tô chegando. Tudo isso aí sou eu, amigo. Eu fiz isso, né? A minha fruta é chamada stun. Tudo que eu faço, stun. Toma. Já foi. Eu falei que essa aqui eu garantia, pô. Tenshi, você é muito ruim, cara. Ah, ué, o Tenshi não era o bonzão? Calma aí. Não, eu não falei que era o bonzão. Eu sempre atrapalhei o... Calma aí, Brian. Você me matou um ponto, nem conheço. Calma aí, Brian. Foi por causa de mim, mano. Eu matei os dois. Era seu papel derrotar o Ineco. Eu derrotei o Ineco, cara. Calma aí, Brian. Relaxa, relaxa. Toma. Nossa, horrível. Esse aí, relaxa, que a natureza cuida. E eu, quando eu digo natureza, eu digo Inebo. Eu peguei simplesmente a melhor fruta de todas no baú de rubi. Não tinha como vocês ganharam de mim. Ah, eu sou logia também, tá? Você tava me batendo sem haki. Por isso, você não me deu dano. Eu? Não, o Criso. Ele tava sem haki o tempo inteiro. Ah, tá. E ele falando de mim. Ele falou... Tá vendo, né, Ine? Tá vendo? É que eu não falei nada. Mas ele tava sem haki, tentando me acertar o tempo todo. E além de ser uma logia, eu tenho os poderes da Fênix. Então, eu regenero vida e não tô mudando se você tiver sem haki me acertando. Nossa. Ah, então eu tinha que ganhar aquela do Nika, mano. É, a do Nika você tinha que perder. É uma pena que você perdeu. Com cara do Criso. Nossa, bem que eu assisti. Nada do Criso. Nada do Criso. E aí, é verdade. Ô, Bryne, como é que foi pra você? Tu que... Ah, mano, foi bom, mano. Foi carregado, foi carregado. Foi difícil ganhar, velho? Consegui comer pipoca. Não, não, foi fácil, mano. Foi fácil ganhar? Eles são fracos? Foi, foi. Muito fraco, mano. Nem precisei lutar, mano. Tá aí, velho. É, porque quando lutou foi de B. Não, não. Se eu fosse realmente lutar, mano, não ia dar pra você não, velho. Não. Ninguém sabe o poder do Deus, Bryne. Vocês estão se mexendo lá, mano. Ele é tipo o Sop, tá ligado? Então... Se você seja o Sop e o outro time da próxima vez, tá, Bryne? Não, tô brincando. Olha esse carinha de Buda que tá tentando tocar o meu maninho, por quê? O Prócio acha que ele já tá brincando. Ele é fraco, ele é fraco, logo sim. Oi, hein. Eu tô no botinho, ó. Oi, Criso. Não sei de novo. Obrigado. O Pianinho. É muito boa essa fruta, moleque. Enfim, até a próxima. Fui.